Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E hoje eu vou falar da história de um cara que foi muito azarado. Em 79 d.C., uma erupção vulcânica violenta do Monte Vesúvio atingiu as cidades romanas próximas de Pompeia e Herculano. Elas receberam uma enxurrada de cinzas e pedras pormes. É, esse foi um dia realmente ruim. Não se sabe exatamente o número de óbitos decorrentes desse desastre, mas arqueólogos desenterraram restos mortais de 1.500 pessoas nos arredores das duas cidades. E muitos ainda podem estar perdidos, soterrados por material vulcânico. E recentemente, funcionários do sítio arqueológico de Pompeia desenterraram o esqueleto de um homem que foi esmagado por uma enorme rocha enquanto fugia desesperadamente da erupção vulcânica. Ele foi descoberto em Vincolo del Balcone, uma área perto de Pompeia que vem sendo explorada. Os arqueólogos acreditam que o esqueleto pertence a um homem de aproximadamente 30 anos. Ele teria tentado se esconder da chuva de detritos vulcânicos em um beco da cidade. O enorme bloco de pedra foi violentamente lançado pela nuvem vulcânica e aterrissou no pobre homem, esmagando sua cabeça e ombros. Os restos de seu crânio ainda não foram encontrados. Isso é, se existe algum resto para ser encontrado. Os estudos iniciais dos ossos mostram lesões em uma de suas pernas. Os pesquisadores dizem que isso sugere algum tipo de deficiência, o que acabou prejudicando a capacidade deste homem de fugir e salvar sua vida. Ao contrário desse pobre homem azarado, as icônicas figuras petrificadas de Pompeia não são restos de pessoas mumificadas. Em 1860, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli notou que haviam espaços vazios nas camadas de cinza que continham restos humanos. Ele percebeu que esses espaços foram deixados pelos corpos em decomposição, então ele desenvolveu uma técnica de injeção de gesso para refazer as formas das vítimas. E o Vesúvio pode entrar em erupção novamente? Segundo geógrafos e geólogos, o Vesúvio não é um vulcão extinto, e sim o vulcão adormecido, ou seja, ele pode sim voltar à atividade. E por conta disso, Pompeia é muito monitorada. Aliás, o governo italiano possui um plano e políticas de incentivo para fazer com que os mais de 26 mil habitantes da região migrem para outras áreas. Olha, o Brasil pode ter vários problemas, mas pelo menos o vulcão não é um deles. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E se vocês querem mais ciência, me sigam também lá no Instagram, sempre posto alguma curiosidade por lá. O link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!